Sem dúvidas três, não há como corrigir um processo deles, da escassez da água, sem ações políticas. Os Estados devem, sim, colocar em prática as leis vigentes e criar novas, adequadas com os conhecimentos novos de ecologia e de processos de economia da água. Quanto à tecnologia, investimento em tecnologia e trazer tecnologias de outras regiões do planeta, onde tem o sucesso do combate à escassez e da distribuição da água, ser aplicadas. Ou seja, a tecnologia, o conhecimento humano para a sobrevivência da nossa espécie vai ser sempre através da ciência. Então, ela tem que ser muito prestigiada e ter investimentos num montante pela importância do que é a permanência de água no planeta. Em terceiro, ações comunitárias, lógico, de comunicação, de empoderamento, de transformação de atitude da sociedade. A comunidade tem o direito de cobrar dos governantes de ficar observando a indústria privada, da forma como ela mantém o uso racional das águas, e de fiscalizar o seu vizinho, o seu próximo, e de criar projetos de comunicação e de divulgação de formas do dia a dia de economia da água. Ou seja, os três se complementam, os três se cobram e os três transformam. A política, a tecnologia e a comunidade.